A forte chuva no início do mês ocasionou desmoronamentos e rachaduras na pista da Estrada da Rainha. A via foi liberada recentemente, mas as obras e monitoramentos continuam. A gente está fazendo um paliativo, ainda estamos continuando com esse novo projeto nosso. A Secretaria de Obras está fazendo uma intervenção na parte de cima, a gente já abriu uma rua lá por cima e desviou a água no sentido contrário. Nós estamos fazendo um novo corte no morro, fazer nova descida de água e estamos construindo uma escadaria em concreto para que aquela água não provoque mais erosão no morro. No local, os trabalhadores continuam os reparos estruturais. Os deslizamentos de terra na encosta ainda podem ser vistos por quem passa pela via. Nós estamos fazendo as obras emergenciais agora, inclusive vocês estão vendo aí nos fundos, uma equipe fazendo os drenos horizontais para tirar essa água que se encontra dentro do morro, uma escada de contenção um pouco maior e já efetuamos lá em cima um corte grande no morro para desviar as águas do topo, para cair em outro local a não ser aqui e esperando agora o projeto de emergência ser aprovado para depois fazer o projeto inteiro da obra. No pavimento da pista, os deslizamentos também causaram fissuras de 30 centímetros. Nós seguimos o planejamento da firma contratada pela prefeitura para estudar o local. Foi feita uma selagem com a própria terra do morro, que é uma terra que isola bastante. Em cima foi colocado brita, socado bastante e agora foi feita uma capa de asfalto por cima para liberar provisoriamente a pista. Além disso, essa selagem que aconteceu aqui inibe a água de descer por debaixo da via. Com a chuva, as laterais da estrada também desbarrancaram. Essa é a água que desceu por debaixo da terra, aliás, por debaixo da via, e ela saiu aqui. Houve um deslizamento de terra também em relação ao prédio. E a escada do prédio, a escada externa, continua interditada. Porém, um laudo apresentado semana passada pelo prédio, dizendo que não coloca em risco a estrutura, nada. O prédio foi liberado na semana passada já. A Defesa Civil monitora o local diariamente. Em caso de chuva forte, a via deverá ser interditada novamente.